Olá, eu sou o Frank. Eu sou... eu sou... Christian, o seu vizinho. Christian, meu vizinho, arquivado. Frank, o que é isso? O passado da Frank não foi registrado. Chris, eu acho que você devia reconquistá-la. E como é que eu faço isso? O presente do Chris está incerto. Não, não, não e não. Não vou tomar banho. Andai! Eu já disse que não. O futuro de toda a humanidade está em perigo. É hora de começar o plano. Eu sou o Frank. Volta em novos episódios. Nesta segunda, Narique.